Tem dois tipos de suínos também, uma carcaça de 25 quilos, o suínos dá 80 quilos em média. Ele tem menos gordura, um dedo de gordura e olha lá, e aí se o senhor quer preço, o senhor vai levar um suínos de 120 quilos com 4 ou 5 dedos de toicinho. Isso é a valorização do produto. E o mercado hoje quer aquele produto de 80 quilos e pagar como se fosse de 140, não pode isso. Legenda Adriana Zanotto